Salve rapaziada, começando mais um videozão brabo pra vocês, mano, hoje o bagulho tá louco, viu fi? Hoje nós vamos funcionar a nossa Pop 110 que ganhou um novo nome por causa desse escapamento aí que vocês vão ver o barulho dele, como que ficou brabo, fi? Mas antes disso, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer A gente posta vídeo novo uma vez por semana, então aqui não é um canal que vai ficar te enchendo de notificações não A gente só posta uma vez por semana, então chegou a notificação, irmão, você corre e já assiste porque é só vídeo diferenciado Tudo que a gente faz aqui, por exemplo, essa moto aqui a gente criou várias coisas diferentes Escape de Hornet, o bacalhau da 160, a gente criou coisas que não existem no YouTube Você pode procurar aí, tudo que a gente faz aqui é coisa única Então aqui não é um canal pra encher linguiça, a gente cria as coisas, passa a dica pra vocês Ensino o passo a passo pra vocês fazerem na moto de vocês adaptações e modificação E mano, queria falar outra coisa com vocês, tá rolando um curso Eu criei um curso de operar e desmiolar escapamento Pra quem não sabe, eu mexo com escapamento de moto, quem não conhece o canal E eu criei um curso pra você também operar e desmiolar o seu próprio escapamento Você pode ganhar dinheiro com isso também O curso é profissionalizante, eu vou estar deixando aqui o link na descrição Se você quiser saber um pouco mais, esse link você vai cair numa página principal do curso E aí vai ter várias informações, vai ter um videozinho lá também explicando Sobre o que será ensinado nesse curso, então você entra no primeiro link da descrição Faça um orçamento, o valor do curso é bem baixo, viu mano Você pode ter certeza que se você quiser fazer, não vai ser o dinheiro que vai te impedir Porque qualquer um pode pagar esse curso que é bem barato Mano, vou mostrar um pouco pra vocês aqui sobre o que o curso vai falar Tá vendo aqui, esse aqui é o nosso trabalho, a gente faz de operar escapamento Então eu vou ensinar você a abrir seu próprio escapamento, olha aí pra você ver A gente corta aqui e mexe por dentro Então no curso eu vou estar contando todos os segredos pra você poder fazer um trampo desse aqui Máquina de solda, eu vou ensinar você a mexer com lixadeira Com essas ferramentas todas aqui que a gente mexe Então o curso é bem completo, uma passadinha rápida aqui pra avisar pra vocês Não perca essa oportunidade Mas lembrando que o curso não é do 2 em 1 O curso é só do barulho do operado Esse é o curso 1, vai ter o curso 2 que é o 2 em 1 Mas esse curso 2 só vai fazer quem tiver feito o curso 1, que é do operado Porque o vídeo é muito longo, são vários vídeos Então pra mim fazer tudo num curso só Muito grande, muito complicado pra vocês Então primeiro você faz o curso 1 E depois faz o curso 2, do 2 em 1, que nós ainda vai criar Então pode demorar aí até 5 meses pra sair o curso do 2 em 1 Corre, já garanta o seu curso 1 Porque são vagas limitadas A qualquer momento eu posso trancar o curso E só vai ter acesso quem comprou Então mais informações, tá tudo na descrição Fechou? Rapaziada, então prepara o print Pira só como tá ficando a nossa Hornet 110 Olha que louca, mano Tá ficando diferenciado, hein Muita gente perguntou por que eu coloquei o nome dela de Hornet 110 É por causa do escapamento, viu galera Eu já vi gente montando Africa Twin, montando Repsol Já vi várias motos, agora a gente montou a Hornet Então tipo assim, tudo que eu tô fazendo aqui é único Eu não quero copiar os outros, eu quero fazer diferente Coloquei também outra coisa Esse adesivo aqui, na parte de trás, é adesivado, viu galera Não é pintura Deixei o meio preto Então tudo que eu tô fazendo aí é criação Coisa da minha cabeça Esse aqui também, ela é 2018 Então essa asinha dela, a original, é preta Eu que... Essa vermelha aí, certo? E ela é refletível também Não sei se vai dar pra ver bem aí Deixa eu tentar focar Que ela é refletível Então várias modificações que a gente fez aí Não existe no YouTube E olha como que ficou a letra do Hornet 110, mano Idêntico A letra da Hornet original mesmo Ficou bem top Mano, a galera falou também Da placa, né Eu vou dar um grauzinho na placa daqui a pouco Mano, tudo nessa moto é especial Essa alça aqui também Eu demorei um pouco pra encontrar ela do jeito que eu queria Olha aí Ela é um pouco diferente Porque o grau dela aqui é maior E ela é mais alta aqui Então eu queria exatamente essa Eu custei achar essa alça E outra coisa Já chegou as rodas, galera O próximo vídeo vai ser das rodas Fica ligado Ativa as notificações aí pra você não perder As rodas que a gente vai colocar Vai ter que fazer adaptação também Porque não serve certinho nela Então eu vou passar uma dica também Pra quem quiser colocar as mesmas rodas que eu vou colocar Vou tá fazendo adaptação monstra nas rodas Mano, as rodas vai ficar braba, filho Só aguarde pra você ver Então tem muita coisa pra gente fazer nessa moto ainda O que é o nosso foco aqui hoje? O escape Galera, eu mexi nesse escapamento Olha o tamanho da boca do bicho Eu mexi nesse escape Eu desmiolei ele Pode ver que vai ter uma marquinha aqui No corte da solda que eu fiz Então eu desmiolei o escapamento Pra ficar com barulho brabo, filho Porque assim, é lógico que o escapamento de Hornet Não dá um barulho de Hornet O que faz o barulho é o motor Não é o escapamento Então, mano, quem manda no barulho é o motor Não o escape Tive que dar uma desmioladinha Uma preparada boa nesse escapamento Pra ficar com barulho top E, mano, ficou, viu? Ficou O barulho ficou brabo A GoPro já tá aqui, ó Preparadinha Pra nós fazer o teste aí agora Vou dar um rolê Vou funcionar ela pra vocês verem Outra coisinha, galera Olha o detalhezinho aqui também Pra vocês verem, ó Quem sabe o que é isso? Olha aqui É, mano Nós instalamos um 3-step também Olha aqui pra você ver A vela A vela Tá até meio ferrujadinha ali Olha lá Mano O bagulho tá louco, filho Essa é a Pop 110 Já era Agora é a Hornet 110 Que vai gritar Não tá aí, rapaziada A bicha já tá funcionando Pira, pira, pira Pira nesse barulho A bicha tá dando Cada pipoco Sem apertar o 3-step Ela já tá dando pipoco Mano Ficou muito top, véi Deixa o like Fortalece muito no like Pra ajudar a gente, fechou? Deixa um comentário aí também O que você tá achando Da modificação dessa Pop Que agora é Hornet 110 Até hoje eu não fiz motovlog Com essa moto Hoje é o primeiro Isso aí é louco, mano Pop vive Ficou muito brabo o barulhinho, viu? Segura Nossa, viado Toma essa Mano Ficou muito Muito brabo o viado Ficou muito brabo Toma Nossa Caralho, mano Felizão, mano Felizão mesmo Vamos subir aqui Eu ainda tô pegando A manha dela A manha dela ainda No grau, galera Eu ainda tô pegando As manhas dela Toma Toma, caralho Só toma, filho Mano Você é louco, viado Nossa Ficou muito brabo, velho Ficou muito brabo, mano O 3-step nela Ficou melhor que na 160 Eu não sei dar grau nela Ainda não, galera Tô aprendendo, tá? Dá um salvinho Ó É louco, bichão Então toma Toma mais essa Deixa eu explicar pra vocês Como é que funciona o 3-step, ó Na descida é melhor Só apertar aqui, ó Voltou Tá normalzinho, mano Ó Vou apertar de novo aqui, ó Aí eu volto Parou Mano, o bicho é brabo Vamos pegar a rodovia ali Pra nós ver Segura Vamos ver se vai bater 2-9-9 Vamos ver se bate 2-9-9 A Hornet 110 De quarta Vamos pra cima É pau na 125 Vamos que vamos Ó Tô de peito aberto, mano De peito aberto Colou o ponteiro, hein, mano Colou Você é brabo, hein Hornet 110 Bateu 110 Cê é louco, bicho Toma Dá um tome, então Dá um tome, então Vamos destruir o túnel Toma, caralho Nossa, mano Ficou muito divertido Mano, cê é louco Então tá aí o videozão Ficou brabo, hein Olha o barulhinho aí, ó Ficou muito brabo Só deu esse barulho Porque eu desmiolei ele, viu, galera Se eu não tivesse desmiolado Não tinha dado nem metade desse barulho Essa ponteira Ela é silenciosa Ainda mais que o motor Não tem tanta força pra fazer barulho Então eu tive que forçar A ponteira a fazer barulho Fechou, rapaziada? Então é isso Esse é o videozão Deixa o like Fortalece no comentário aí também Ajuda a divulgar o canal Compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp Facebook, Instagram E vamos pra cima Valeu, é nóis Hornet 110 Eu sou aqui na Motocariscapes O canal que estrala mesmo Valeu, é nóis E fui